Música Uma pesquisa identificou que algumas espécies de peixes da Amazônia podem desaparecer. Pirarucu, o Tambaqui, o Aruanã e o Jaraqui são os que correm maior risco de extinção. Pescadores de pelo menos 30 municípios do Amazonas têm enfrentado problemas com a redução de cardumes de peixes em localidades com grande atividade de pesca. Isso tem causado preocupação, principalmente com a possível extinção de algumas espécies. É o caso do Tambaqui, a espécie pouco encontrada por pescadores. O que hoje é consumido em Manaus vem de outros estados ou de tanques de piscicultura. De acordo com especialistas, o Tambaqui pode desaparecer dos rios da região. Nós queremos que tenha preservação das espécies para continuar tendo as populações dessas espécies para ter a nossa futura garantia do nosso esporte de trabalho e ter também alimentação para o nosso filho, para o consumidor final que está lá na ponta. Este pescador é de novo o Aripuanã, no interior do Amazonas. Ele conta que no Rio Madeira, o Tambaqui, o Pacu e a Sardinha estão escassos. São os peixes de mais comercialização, que mais é comercializado, que tem maior valor comercial. Então está escasso. Problema semelhante está acontecendo com outro peixe, bastante típico da região, o Jaraqui. Segundo os pesquisadores da Universidade Federal do Amazonas, a espécie está cada vez menor. Resultado da pesca em grande quantidade, que acaba obrigando os peixes a se reproduzirem cada vez mais cedo. Tem um impacto na renda do pescador, na formação da sua renda, que vai ter que substituir ao longo do tempo as espécies anteriormente mais valiosas por espécies de menos valor comercial. O levantamento da situação atual e propostas discutidas durante o encontro serão encaminhados ao Ministério da Agricultura. Ontem teve início o Junho Vermelho, que busca conscientizar a população da importância de doar sangue. A campanha que virou lei municipal em 2017 tem mantido, abastecido o estoque do hemocentro da capital. A contagem regressiva é para deixar a fachada da Prefeitura de Manaus na cor vermelha. A presença do mascote já deixa clara a intenção do evento. Junho é o mês que órgãos públicos e instituições privadas abraçam a causa da doação de sangue. Este é o período em que há baixa de bolsas nos hemocentros em todo o país. Pensando nisso, há dois anos a Prefeitura de Manaus resolveu incorporar o Junho Vermelho no calendário de eventos. A proposta partiu de um vereador da Câmara e virou lei em outubro de 2017. Sem dúvida, tive o maior prazer em sancionar uma lei que vem de iniciativa de um querido amigo, que é o vereador Fred Mota, que torna julho o mês vermelho, o mês do sangue, o mês da doação do sangue para nós mantermos os estoques do Emoã bem abastecidos, porque a partir de agora começam as festas. São muitas festas. E nas festas, infelizmente, muitas pessoas se excedem e acaba tendo acidente aqui, acidente acolá. E nós temos que ter uma reserva de sangue. Além de conscientizar a importância de manter abastecido o estoque do Emoã, trabalhos realizados pelo Fundo Manaus Solidária também deverão ajudar o próprio Hemocentro do Estado na coleta junto à população, através de campanhas, no decorrer do mês. Doe sangue, porque eu tenho certeza que fará muito bem a todos que fizerem, dedicarem esse momento de amor a essas crianças, a esses adultos, a esses idosos, a essas pessoas que precisam tanto da nossa solidariedade. A Fundação Emoã tem cadastrado 500 mil doadores, só que nesse total, apenas 10 mil são regulares. Para se ter uma ideia, para abastecer hospitais e prontos-socorros aqui do Amazonas, são necessários entre 7 a 8 mil bolsas de 450 mililitros. Hoje, esse número não chega a 6 mil bolsas. Sei que nesse momento está nos assistindo. Não custa nada, é um gesto simples, nobre, altruísta, solidariedade humana e, acima de tudo, responsabilidade social. Só sabe a necessidade quem precisa. Às vezes, chegam familiares lá chorando, as pessoas desesperadas, querendo sangue. E nós nunca sabemos quando vamos precisar. Realmente importante doar sangue. O Boletim Tempo de hoje fica por aqui. Um ótimo dia para você. Fique agora com o programa Na Mira. Até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí Legenda Adriana Zanotto